Rio, Claro e Franca fizeram um amistoso ontem à noite, uma preparação para a estreia no novo Basquete Brasil. Era só um jogo treino, mas as equipes estavam inspiradas e deram um show em quadra. O primeiro tempo foi pegado. Muito jogo de corpo, muitas faltas. A maioria dos pontos do Rio Claro foi assim, nos lances livres. Só que o time de Franca, com craques das seleções brasileira e argentina, mostrou a que veio. Nesta jogada, Leonardo, um dos grandalhões do grupo, desarma o adversário e, em seguida, aparece para garantir os dois pontos. Aqui, mais uma roubada de bola e, dessa vez, enterrada de Léo Mendel. O Rio Claro ainda reagiu e encostou no placar. O primeiro quarto terminou apertado, 23 a 21. Depois da orientação do técnico Chuí, no cargo há apenas três semanas, o Rio Claro acordou no segundo tempo. Bela jogada de Vinícius Pastor e, se não dá dentro do garrafão, vai de três mesmo. O Franca ainda tentou algumas substituições, mas não aguentou e perdeu o quarto por 24 a 16. O terceiro período, jogo equilibrado. Só não teve muito equilíbrio nessa disputa aqui. Mas faltando segundos para o fim deste quarto e para tudo. Preste atenção neste rapaz no canto da tela. O número 11 do Franca, Cobos, faz o que muitos já tentaram. Ele arrisca, a bola voa e é ponto do Franca, que vira o placar. Já no finzinho da partida, uma sequência de seis cestas de três pontos, uma vez para cada lado. A do camisa 10 Elinho foi a última. Placar final, 86 mil claro, 85 franca. Eu acho que já mostra como as duas equipes estão com a cabeça na competição. O jogo pegado, todo mundo querendo jogar, reclamando com arbitragem, falando. E quem ganha com isso são as duas equipes. O jogo é um bom teste para a gente. A gente está fazendo a pré-temporada já faz quase dois meses. A gente está focado mais no físico, mas agora a gente está começando a fazer os testes, começando a fazer os amistosos. Eu acho que foi um bom treino para a gente. A equipe deles também está em preparação. E jogam muito duro, jogam muito forte. As duas equipes se enfrentam novamente na próxima sexta-feira em mais um jogo treino. Vai ser o último preparativo antes da estreia na NBB. O primeiro desafio da equipe de Franca é contra o basquete cearense no dia 4 de novembro. Já o Rio Claro pega o Palmeiras no dia 5. Nós estamos treinando há duas semanas as movimentações táticas. E o jogador, na hora que corre, o batimento a 200 por hora, falha um pouquinho esse momento. Além disso, existe o time, o momento certo da bola chegar no lugar certo. Isso é um trabalho que demora para ser imposto, mas teve de parabéns os jogadores por tudo que apresentou no dia de hoje. E foi bem equilibrado. O Rio Claro tem uma equipe muito bem constituída. O comando agora do Chuí é um técnico experiente também, ajudando a equipe. E com certeza vai ser um time que vai crescer muito no NBB. O caçula do NBB vai crescer muito na competição. Times preparados e com certeza inspirados. Depois desse lance, que é claro, merece replay. Com certeza um belo lance. E agora fica a expectativa se as duas equipes vão se encontrar na competição no NBB.